Posso chamar agora o item de número 74850057142946, resultados da audiência pública número 43 de 2010, que teve como objetivo obter subsídios e informações adicionais para estabelecimento da resolução normativa acerca dos requisitos mínimos para os medidores eletrônicos de unidades consumidoras em baixa tensão. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A audiência pública AP 43 de 2010 objetivou obter subsídios e informações adicionais para o estabelecimento de resolução normativa acerca dos requisitos mínimos para os medidores eletrônicos a serem empregados em unidades consumidoras de baixa tensão. Na audiência pública 43 de 2010, além da minuta de resolução, também foi disponibilizada a nota técnica nº 44, de 17 de setembro de 2010, emitida pela Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, a SRD, que apresentou a análise e a fundamentação da proposta para o debate com a sociedade. O prazo para recebimento de contribuições foi de 1º de outubro de 2010 a 28 de janeiro de 2011, com sessão presencial realizada em Brasília, em 26 de janeiro de 2011. Ao fim desse período, a ANEL recebeu 212 contribuições de 57 agentes com sugestões de consumidores, consultores, distribuidoras, fabricantes de medidores, associações setoriais, entre outros. Na sessão presencial, foram realizadas 19 exposições orais com apresentação de comentários e contribuições. A SRD, pela nota técnica nº 98, de 29 de junho de 2012, analisou as contribuições recebidas na audiência pública e consolidou a proposta final de regulamento. Senhores diretores, dentre as 212 sugestões recebidas, 16 foram aceitas e 65 parcialmente aceitas, com as respectivas implicações inseridas no texto da minuta de resolução revisada, como demonstrado no quadro 1. A nota técnica nº 98, de 2012, contém anexo intitulado Relatório de Análise de Contribuições, com o exame e a sugestão sobre o aproveitamento de cada uma das contribuições recebidas na audiência pública, assim como a minuta de resolução proposta pela área técnica, no caso a SRD. Então, aqui está o quadro, onde a gente mostra que 7,5% das contribuições foram aceitas, 30% parcialmente aceita, e não aceita 126 contribuições, e sendo que do total das 212 contribuições recebidas, 5 não se aplica ao caso. Saliento que a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. Presidente, proposta em contra-respaldo normativo no artigo 2º e 3º da Lei nº 4.2796. Sob o ponto de vista jurídico formal, a minuta de resolução, hora apresentada, está em condição de ser submetida à apreciação do colegiado. Senhoras e senhores diretores, saliento que esse aqui é um voto extenso, mas também a gente trata de uma audiência pública que se iniciou em 2010, e o processo de regulamentação desse tema, conforme terei a oportunidade de demonstrar, iniciou em 2008. Então, preliminarmente, destacando-se os motivadores e os passos percorridos pela ANEL, a fim de regulamentar os sistemas de medição eletrônica a serem instalados em unidades consumidoras de baixa tensão. Os sistemas elétricos de distribuição passarão, nos próximos anos, senhores diretores, por mudanças significativas provenientes da integração das redes de distribuição com as tecnologias de automação, de informação e telecomunicações, o que transformará a rede elétrica de baixa tensão na nova supervia para transportar elétrons. Tais mudanças, elas serão impulsionadas, sobretudo, com o aumento significativo das fontes de geração distribuída, permitindo que milhões de brasileiros produzam a própria energia para compartilhar o excedente entre os pares. O conceito de redes inteligentes, ou Smart Grid em inglês, constitui, em síntese, a infraestrutura que integra equipamento e rede de comunicação de dados ao sistema de fornecimento de energia elétrica. Isso transformará a rede elétrica existente em uma internet de energia, aliando o transporte de elétrons e de informação. Assim, os medidores digitais de energia elétrica representam o primeiro passo para o desenvolvimento das redes elétricas inteligentes. Ouço dizer, senhores diretores, concordando com o autor Jeremy Rinkfick, que as redes inteligentes impactarão tão significamente as nações no século XXI, quanto a primeira revolução industrial o fez no século XIX. Incentivando a energia renovável, transformando residências e edificações em microgeradores de energia, que injetam energia oriundas de fontes limpas, no caso eólica e fotovoltaica, na rede local, e permitindo o uso da tecnologia da internet para transformar a rede elétrica de todo o país em uma rede de compartilhamento de energia que age como a internet. Recentemente, em reportagem jornalística veiculada em jornal de circulação nacional, foi dito que o mercado brasileiro de redes inteligentes será o terceiro maior do mundo. A necessidade de integrar e harmonizar toda essa tecnologia tornou-se clara para a ANEL. Desse modo, a agência tem realizado diversas ações no sentido de preencher lacunas regulatórias, permitindo a introdução de tais mudanças no setor de distribuição de energia elétrica. Em setembro de 2008, aí que eu falo que o estudo desse tema se iniciou em 2008. Em setembro de 2008, a ANEL realizou em Brasília o Seminário Internacional sobre Medição Eletrônica, estimulando a discussão sobre implantação de medição eletrônica e unidades consumidoras de baixa tensão sobre abordagem regulatória, funcionalidades agregadas e experiências de implantação. Além de integrantes de empresas e associações do setor elétrico brasileiro, participaram do evento palestrantes internacionais da Itália, da Espanha e do Canadá, os quais apresentaram suas experiências sobre o tema, uma vez que esses países já desenvolveram estudos, regulamentação, em alguns casos, o próprio roll-out, ou seja, a própria substituição dos equipamentos, que é o caso da Itália. Na sequência, foi instaurada pela Superintendência de Regulação e Distribuição a consulta pública de número 15-2009, para orientar as discussões a respeito do tema. Em abril de 2009, foi então realizada, por servidores da agência, a missão técnica Portugal, Espanha e Itália, a fim de conhecer e acompanhar as experiências desses países na implantação em grande escala da medição inteligente. Além da realidade europeia, servidores da ANEL também acompanharam as iniciativas que vêm sendo adotadas nos Estados Unidos da América. Em setembro de 2009, foi realizada a missão técnica para conhecer a experiência norte-americana na implantação da medição inteligente. Foram visitadas instituições com know-how em medição eletrônica e redes inteligentes. Em setembro de 2009, foi efetuado, senhores diretores, uma audiência para o público interno da agência, uma audiência para o público interno, API de número 3-2009, momento em que foi possível obter contribuições das diferentes áreas da ANEL. Registre-se a participação da ANEL também no grupo de trabalho instituído pelo Ministério de Minas e Energia, com o intuito de analisar e identificar ações necessárias para subsidiar o estabelecimento de políticas públicas para a implantação de um programa brasileiro de rede elétrica inteligente, Smart Grid. Além de integrantes da ANEL, o grupo de trabalho era constituído por representantes da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, Eletrobras, CEPEL, e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Durante as reuniões do grupo, a minuta de resolução, posteriormente submetida à audiência pública 43-2010, foi levada ao debate e recebeu contribuições. Então, a minuta, já contemplando as contribuições desse grupo, a culpa que foi submetida à audiência pública 43-2010. Accentua-se também, senhores diretores, que desde o início dos estudos, a ANEL tem promovido reuniões com fabricantes de medidores e sua associação, provedores de tecnologia de informação e telecomunicações, distribuidoras e com o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, o Inmetro, entre outros agentes envolvidos no tema. Em tais encontros, foram abordados aspectos relacionados à implantação dessa tecnologia no país, tais como tecnologias utilizadas e regulamentação metrológica associada. O Inmetro é uma instituição que terá um importante papel nessa regulamentação, pois precisa certificar os medidores. Constata-se, portanto, que a ANEL percorreu longo caminho de aproximadamente quatro anos de estudos e debates com os maiores especialistas do tema, bem como analisou diversas iniciativas bem-sucedidas em outros países. ressaltam-se as viagens técnicas de seus servidores, inclusive deste relator, envolvidos diretamente nos trabalhos. Já durante a audiência pública 43, a ANEL recebeu pouco mais de 200 contribuições enviadas por consumidores e conselhos de consumidores, indústria de tecnologia, distribuidora de energias, entidades do setor elétrico e defesa do consumidor, associações ligadas ao setor, entre outras. Ou seja, se existe um tema que tenha exigido estudos e interação com a sociedade, senhores diretores, o desta regulamentação pode ser citado como exemplo. Foi ampla a interação e o diálogo com todos os atores e todos os players envolvidos nesse tema. Os estudos relacionados às redes inteligentes vêm se desenvolvendo em todo o mundo, e a ANEL sempre buscou verificar como o tema está sendo tratado em diversas nações. Com isso, foi possível compreender os motivos que as levaram a introduzir comunicação nas redes elétricas, as circunstâncias que conduziram a essa decisão, as dificuldades encontradas e os benefícios alcançados. Desse conhecimento, pôde-se identificar o que é aplicável ao caso brasileiro. A observância às experiências internacionais constitui etapa relevante para os estudos do assunto no Brasil. Nesse ponto, é essencial que se discorra, embora resumidamente, sobre os principais casos do mundo. Em 2009, a União Europeia publicou a Diretiva 2009-72, a qual estabeleceu a obrigatoriedade dos Estados-membros de avaliar a implantação da medição inteligente. Antes da implantação, entretanto, a diretiva determinou que os Estados-membros avaliem a economia advinda da substituição dos medidores até setembro de 2012. Se a análise de custo e benefício for positiva, as autoridades devem determinar que pelo menos 80% dos consumidores sejam contemplados com sistemas inteligentes de medição até 2020. A diretiva também pretende promover a eficiência energética no continente europeu e ajudar o alcance de duas metas do Plano de Ação 2020-2020, poupar 20% do consumo energético na União Europeia e alcançar 20% de uso de fontes renováveis na geração de energia elétrica até 2020. Verifica-se que a celeridade com que o processo de substituição de medidores, ou roll-out, ocorre é distinta de país para país. Em 2011, Itália e Suécia já se encontravam praticamente com 100% dos medidores inteligentes instalados. Notícias anteriores ao agravamento da crise econômica naquele continente relatam que Dinamarca, Finlândia, Holanda e Islândia haviam iniciado a troca dos medidores, enquanto Grécia, Espanha e Reino Unido já haviam decidido iniciá-la. Note-se, na Europa, que a decisão de implantar medidores inteligentes e começar a disseminação das redes inteligentes partiu de diretivas da União Europeia e foi replicada pelos governos dos países membros. Assim, senhores diretores, há políticas governamentais específicas para as redes inteligentes. O intuito é aumentar a confiabilidade da rede, reduzir os custos com a manutenção, manter registros mais exatos do uso por cliente e, sobretudo no caso europeu, reduzir as emissões de gás carbônico. Os Estados Unidos também exibem importantes iniciativas relacionadas às redes elétricas inteligentes. Em todo o país, há diversas experiências piloto, mas o uso mais expressivo de medição inteligente é encontrado no Texas e na Califórnia, cujos principais vetores são a redução da demanda no horário de pico e a promoção da eficiência energética. Na esfera federal norte-americana, foi lançado em 2009 o Plano de Recuperação e Reinvestimento, o qual destinou 3,4 bilhões de dólares à implantação de redes inteligentes. Na visão do governo americano, a tecnologia possibilita sistema elétrico mais confiável, ganhos ambientais, geração de dezenas de milhares de empregos e economia de 20 bilhões de dólares durante a próxima década, é a estimativa do governo americano. Nos Estados Unidos ainda, senhores e doutores, assim como na Europa, a geração de empregos e a recuperação da economia também são razões para a implantação da tecnologia. O estímulo ao uso de redes inteligentes também partiu de políticas públicas. Na China, as redes inteligentes são necessárias para reduzir a dependência do carvão, integrar veículos elétricos e garantir o crescimento dos centros urbanos. Ademais, o país almeja se tornar referência no desenvolvimento dessa tecnologia. Na Coreia do Sul, também há o uso disseminado de redes inteligentes com foco da eficiência energética. Já no Japão, há diversos projetos pilotos, integrando telecomunicação, geração renovável e controle de demanda por meio da tecnologia. Também nesses países, as redes inteligentes passaram a ser fortemente estudadas a partir do desenvolvimento de estratégias governamentais. Hajam vistas as experiências internacionais, senhores diretores. Salienta-se o que as difere do caso brasileiro. As diferenças são basicamente a motivação e o caráter político da decisão de incentivar o uso de redes inteligentes. Na grande maioria dessas nações, a decisão de implantar redes inteligentes e, consequentemente, a substituição de medidores partiu do estabelecimento de políticas públicas específicas. No Brasil, embora diversos ministérios, e aqui eu cito principalmente o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério das Comunicações já tenham iniciado estudos relacionados ao tema, ainda não há política pública pré-estabelecida nem definição governamental a respeito do tema. Quanto ao outro aspecto, os motivadores, nota-se que o caso brasileiro difere dos demais em razão de o país ter uma matriz energética limpa. Em 2010, 86% da energia gerada para atender à demanda e suportar o crescimento econômico originaram-se de fontes renováveis, que é hidráulica, eólica e bagaço de cana-de-açúcar, entre outros. Já nos países membros da OCDE, apenas 18% da energia gerada em 2010 adivinharam de fontes renováveis, representando 68% da produção proveniente de combustíveis fósseis. Mundo afora, as redes inteligentes foram encaradas como ferramenta para solucionar problemas e alcançar metas relacionadas principalmente à redução da emissão de gás carbônico. Porém, destaca-se a racionalidade no consumo de energia elétrica, a redução dos custos operacionais, a liberação dos mercados, um ponto importante tanto para a Europa como para os Estados Unidos, entre outros. Ao se analisar cada um desses motivos no Brasil, é possível constatar que não se aplicam ao país na mesma medida. O Brasil possui as próprias motivações que levam o regulador a contemplar o estudo de implantação de redes inteligentes. E aqui eu cito, é melhorar a qualidade no serviço prestado na baixa tensão e reduzir as perdas no fornecimento de energia e os custos operacionais, dentre outros. E aqui, senhores diretores, eu apresento um gráfico, um gráfico que já é conhecido de todos, que apresenta as metas de qualidade DEC-FEC no período de 2001 a 2013, meta média Brasil, e o apurado pelas concessionárias de distribuição até o ano de 2011. Desse gráfico, senhores diretores, deprende-se que as concessionárias de distribuição, desde 2009, não alcançam o nível de qualidade estabelecido pelo regulador, com o número de interrupções no serviço acima do desejado, embora pratiquem a tarifa de energia calculada. E aqui vale lembrar que a tarifa calculada sugere um nível de qualidade do serviço prestado. Em razão disso, as concessionárias pagaram de indenização ao consumidor, desde quando nós mudamos a regulamentação em 2009, em 2010, R$ 360 milhões, aproximadamente. Em 2011, alinhado com a deterioração do serviço prestado de 18,38 horas para 18,50 horas, conforme se depende do gráfico, essas concessionárias pagaram de indenização ao consumidor, aproximadamente R$ 385 milhões. E, apurado o primeiro semestre de 2012, esse valor representa R$ 129 milhões. E esse valor de 2012 ainda é passivo de verificação de consistência. Quando se realiza a comparação com parâmetros mundiais, os números de interrupções distoam. Recentemente, na plenária internacional conjunta, com a finalidade de compartilhar conhecimentos sobre o estado da arte de redes inteligentes e eletricidade, evento promovido pelo Comitê Europeu de Normatização Eletrotécnica, o SENOLEC, órgão integrante do Comitê Europeu de Normatização, o SEM, que contou com a participação de mais de 100 delegados dos 27 países integrantes da Comunidade Europeia, em Bruxelas, na Bélgica, nos debates promovidos, quando apresentei o slide contendo o gráfico 1, mostrando que, em 2011, a média de interrupção tolerada para as 63 concessionárias do país era de 16,22 horas, essa era a meta regulatória, e que o apurado foi de 18,50 horas, foi informado que, no Japão, a tolerância, senhores diretores, era de 16 minutos. Nos Estados Unidos, o valor médio chegava a 240 minutos. Já nos países membros da Comunidade Europeia, falava-se em 140 minutos ano, sendo que Portugal era um dos países que apurava maiores valores, chegando a 200 minutos. deduz-se, então, que é preciso melhorar a qualidade do serviço prestado na baixa tensão. E também apresento, senhores diretores, o gráfico da figura 1, que demonstra o nível de perdas no país. E deduz-se desse gráfico que os níveis de perdas praticados no Brasil estão bem elevados quando comparados com paradigmas mundiais. Nós temos um nível de perda não técnica na região sul de 3%, na região sudeste de 10%, no centro-oeste em 5%, no nordeste em 9%, e no norte, alcançando 20%. Isso é a média das concessionárias. E todos aqui temos bem presente que, na pauta passada, eu trouxe o processo de revisão tarifária da concessionária Celpa, e naquela concessionária promovemos uma grande discussão e as perdas praticadas ali, apuradas, as perdas não técnicas, se todos bem relembram, chegava a 50%. Recentemente, algumas distribuidoras iniciaram a substituição de medidores eletromecânicos por eletrônicos nas respectivas áreas de concessão, com o intuito de promover a redução de perdas não técnicas e melhorar a eficiência na medição do consumo de energia elétrica. Por ausência de determinação regulatória, no que diz respeito às funcionalidades mínimas dos medidores eletrônicos, as distribuidoras vêm instalando equipamentos com funções que atendam apenas à solução de problemas localizados. Diante de tal cenário, a ANEL iniciou estudos para promover a regulamentação do tema, com vistas a garantir que os usuários dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica sejam tratados com atenção pelas permissionárias e pelas concessionárias de serviço público de distribuição, buscando redução de custos e melhoria do sistema como um todo. Verifica-se que, além da redução de perdas, é possível obter melhoria da qualidade do serviço com a implantação das redes inteligentes no Brasil. Logo, por razões distintas daquelas encontradas em outros países, também é possível implantá-las, ainda que em escala diferente. Não se pode perder de perspectiva, contudo, os custos decorrentes dessa implantação, os quais são representativos. O Brasil é um país com grandes dimensões e diversidades, onde realidades distintas convivem. Em algumas regiões, a implantação de redes inteligentes é necessária para melhorar a qualidade do serviço, ao mesmo tempo em que, em outras, a própria universalização do serviço ainda é um desafio. Deve-se, portanto, buscar mecanismos regulatórios para que a implantação das redes inteligentes, impulsionada pela troca dos medidores, comece pelas áreas que realmente delas necessitem prioritariamente, observando os diferentes motivos expostos. Princípios que orientam essa proposta, então, que trago à deliberação desse colegiado. Antes de apresentar a avaliação da audiência pública 43, senhores diretores, revelam-se os princípios gerais que orientaram a proposta. A definição das funcionalidades deve tomar como base a busca de solução para determinados problemas, a apuração da qualidade do custo de energia elétrica ao consumidor final, por exemplo, e benefícios que seriam usufruídos pelo consumidor e pelo sistema elétrico como um todo, favorecendo a sociedade em geral. Entretanto, a obtenção dos benefícios traz consigo determinados custos, os quais serão aportados, em última instância, pelo consumidor de energia elétrica, visto que os medidores irão integrar a base de remuneração das respectivas concessionárias, como já o é hoje. Ou seja, o medidor hoje já faz parte da base. Sem se afastar da relação de benefício esperado versus custos decorrente, é função do regulador procurar o adequado equilíbrio entre a modernidade do serviço, a modicidade tarifária e os investimentos prudentes. A adoção dos medidores inteligentes agrega muitos benefícios para a sociedade, que, conforme estudos internacionais, nesse momento ainda não são passíveis de apontar a quantificação de todos. Porém, entre eles, cita-se a criação das condições para difundir a microgeração distribuída, para permitir a introdução das redes inteligentes, e, dentre os benefícios mensuráveis, a gente pode elencar alguns, o qual passo a relacionar. A redução do consumo, motivado por um melhor nível de informação do consumidor, a otimização das redes de distribuição, a possibilidade da leitura remota, a redução da emissão de gás carbônico, o melhor monitoramento da rede, a redução de perdas técnicas e não técnicas, o controle mais efetivo de fraude, o adiamento de investimento em geração e transmissão, novos serviços serão disponibilizados aos consumidores, a adoção do pré-pagamento, que vai promover a redução da inadimplência, e a gestão da carga da ponta, o peak load management. São alguns dos benefícios mensuráveis que pode-se citar. Ao longo das discussões no ambiente da audiência pública 43, foi possível concluir que vários dos pontos positivos enumerados poderiam ser igualmente obtidos sem a instalação de um mesmo medidor padrão em todas as unidades consumidoras do país. Em outras palavras, há benefícios relacionados a determinados grupos de consumidores com características peculiares, de modo que a instalação irrestrita do mesmo padrão de medidor eletrônico em todas as unidades consumidoras da área de concessão ou permissão poderia se configurar em opção não viável e economicamente desfavorável. Ao se considerar como referência esse ponto de vista, buscou-se fornecer mais flexibilidade na definição das funcionalidades que devem compor o medidor eletrônico de cada unidade consumidora. É fato que na implantação de redes inteligentes é benéfica ao país e será realizada em processo paulatino. Nesse sentido, a ANEL já emitiu diversos regulamentos relacionados ao tema. E aqui o tema que eu falo é Smart Grid, é redes inteligentes, dos quais eu passo a destacar. Recentemente emitimos a resolução 482, a 482 de 2012, que trata da conexão da microgeração distribuída. A resolução 464 de 2011, que trata do estabelecimento da tarifa branca, está no PRORET. A resolução normativa 375 de 2009, que trata da regulamentação da utilização do PLC. Cito também a resolução 345 de 2008, 395 de 2008, que trata do uso compulsório de sistemas de geoprocessados. E a esse ambiente proativo a redes inteligentes, agora se insere a medição eletrônica. Então, senhores diretores, além desses, mencionam-se outros estudos relacionados às redes inteligentes, tais como o pré-pagamento, recentemente submetido à audiência pública 48-2012, que está sob a relatoria do doutor Edivaldo, e o sistema de monitoramento da qualidade, o qual comentarei com mais detalhes adiante. Assim, a definição das funcionalidades mínimas objeto da AP 43-2010 deve ser entendida como uma etapa de um projeto estratégico maior e de longo prazo. A norma resultante da audiência pública estará integrada a outras paralelas, das quais se espera contribuição significativa para viabilizar a modernização do ambiente de baixa tensão de energia elétrica no país. A resolução não define a estratégia do uso de medidores inteligentes, nem finda a discussão acerca das funcionalidades mínimas. Senhores diretores, o que se traz aqui é o ponto inicial de um processo de modernização e, como tal, será uma ação monitorada e, se necessário, ajustada ao longo do tempo. Na discussão das funcionalidades mínimas, considerou-se a sua importância para a disseminação das redes inteligentes e a ideia de que esse é apenas mais um passo. Daí destacam-se dois aspectos. A tecnologia está em pleno desenvolvimento e o dever de manter a modicidade tarifária. Atualmente, dezenas de projetos pilotos sobre temas relacionados às redes inteligentes estão em andamento no país. Paralelamente, fabricantes e distribuidoras vêm buscando soluções técnicas que melhor se adaptem ao mercado nacional e pesquisas estão sendo cada vez mais incentivadas. A padronização excessiva, nesse momento, pode desestruturar o pleno desenvolvimento da tecnologia em vez de estimulá-la. Portanto, na atual conjuntura, o ritmo de disseminação dos medidores e das redes inteligentes devem ser estabelecidos de modo a minimizar potenciais aumentos tarifários. Caso haja uma política governamental que indique fontes específicas de financiamento, o ritmo de implantação poderá ser acelerado, exemplo do que aconteceu nos programas de universalização. Mais uma vez, recorro à experiência internacional para apontar que, na França, existe a expectativa de se realizar a troca de 95% do parque de medição até 2016. Na Holanda, o estabelecido é 2018. Constata-se que, na Europa, o período de implantação em alguns países varia de 5 a 8 anos. Mas pode-se citar um exemplo onde o roll-out, a troca dos medidores, foi mais arrojado. E cito aqui, senhores diretores, o caso da Suécia. A troca dos medidores foi bem mais célebre. Naquele país, no caso na Suécia, foi promovida a substituição de 70% dos medidores. Em número, significa 5 milhões de unidades. Isso tudo ocorreu em apenas 18 meses. Quanto aos modelos de medidores, na versão submetida à audiência pública número 43-2010, pretendia-se definir um único modelo a ser utilizado nas novas ligações ou quando da substituição do equipamento existente. Nessa situação, a troca do medidor ocorreria alheia ao interesse do consumidor e da distribuidora. A nova proposta estabelece dois tipos de medidores. Um será implantado quando o usuário aderir à modalidade da tarifa branca. Nesse caso, os critérios comerciais serão posteriormente estabelecidos em regulamentação específica, ou seja, a resolução 414. Conforme previsto na agenda regulatória 2012-2013 da ANEL, devendo o medidor registrar o consumo em impostos tarifários e ser fornecido sem ônus ao consumidor. Outro modelo aplicar-se-á aos casos em que o consumidor deseja ter acesso a informações específicas individualizadas sobre o serviço prestado. Ao solicitar o equipamento, a instalação será pela distribuidora, ocorrerá de forma onerosa ao consumidor requerente. A instalação de medidores com mais funcionalidades e, consequentemente, de maior custo, não ocorrerá de forma compulsória em todas as unidades consumidoras, mas por solicitação do equipamento pelo consumidor que desejar ter acesso a dados individualizados. As especificidades de cada equipamento serão detalhadas na sequência. Cabe registrar aqui, Srs. Diretores, que o sistema de medição inteligente começarão a ser instalados nas unidades consumidoras em que os usuários efetivamente utilizarão as suas funcionalidades. Os consumidores deixarão de receber informações apenas ao final de cada ciclo de faturamento e passarão a ter papel mais ativo no relacionamento com a distribuidora e o sistema elétrico. Assim como na Holanda, o que se propõe hoje é a instalação de medidores de maneira voluntária do ponto de vista do consumidor. Sobre a abrangência da resolução, temos que relativamente às unidades consumidoras que serão abrangidas pela resolução normativa, a minuta submetida à audiência pública, 43, restringir a aplicação àquelas pertencentes ao subgrupo de consumidores residenciais, o B1, não classificados como baixa renda, e aos consumidores B3, os comerciais e industriais. Quanto à exclusão dos consumidores de baixa renda, que hoje constitui cerca de 10 milhões de unidades consumidoras, recomenda-se mantê-la, pelas mesmas razões discutidas aqui neste colegiado, quando a aprovação do ProRet, que criou a tarifa branca, que não prevê tarifa horária para a subclasse de baixa renda. O mesmo vale para o subgrupo B4, iluminação pública. Já os consumidores rurais B2, que inicialmente estavam segregados, devem ser incluídos, pois podem optar pela tarifa branca e apresentam cargas moduláveis, de forma que as informações trazidas pelos medidores podem ser importantes aos usuários do subgrupo rural. Ressalta-se que a agência acompanhará o processo de implantação dos novos medidores eletrônicos e, eventualmente, poderá avaliar a necessidade de estabelecer formas mais coordenadas de sua instalação. Nesse caso, consoante apontado por algumas das contribuições da audiência pública, a implantação intensificada poderá contar com mais planejamento da distribuidora em termos de definição de áreas ou grupos de consumidores prioritários. Por hora, o uso de medidores eletrônicos, além das funcionalidades mínimas propostas, fica a critério da distribuidora. O prazo inicial, senhores diretores, a minuta de resolução que foi submetida à P43, trazia prazo de 18 meses para início da instalação dos medidores eletrônicos nas novas unidades consumidoras ou por substituição. Esse prazo visava fornecer intervalo de tempo de adaptação para o mercado, particularmente fabricante, distribuidoras e inmetro, considerando novas necessidades e obrigações. Grande parte das contribuições recebidas sinalizou a necessidade de dilatação desse prazo de adaptação, sem prestar justificativas adequadas ao ver da agência. Ao se entender que o tempo decorrido desde o início dessa audiência pública, lembrando que a audiência pública é de 2010, isso já possibilitou certo nível de previsibilidade aos fabricantes e às distribuidoras e que a instalação dos novos medidores passará a ocorrer inicialmente por solicitação, julga-se não haver necessidade de acrescer o prazo proposto na minuta. Assim, recomenda-se a manutenção do prazo de 18 meses a partir da data de publicação do ato normativo aqui em análise. Fica, entretanto, mantida a excepcionalidade de prazo para aquelas permissionárias de distribuição que celebrarem contrato de permissão posteriormente à data de publicação da resolução normativa. Para estas, o prazo de 18 meses vale a partir do início da vigência do contrato de concessão. Sobre as grandezas, senhores diretores, de que o medidor trata, temos que a minuta submetida à audiência pública 43, ela definiu as grandezas que deverão ser apuradas pelos medidores novos e por aqueles instalados por substituição, sessão, tensão, energia ativa em postos tarifários, energia reativa, data e hora de início e fim das interrupções de curta e longa duração e transgressão de tensão, além da comunicação e atuação remota. Como resultado da análise das contribuições recebidas durante a audiência, a proposta revisada sugere o estabelecimento de dois modelos de medidor, como já destaquei, um deles aplicável aos consumidores que fizerem adesão à tarifa branca e outro aos que optarem por acesso a maior quantidade de dados individualizados. Especificamente para a definição das grandezas do medidor eletrônico instalado nas unidades consumidoras que optarem pela modalidade de tarifária branca, propõe-se somente a inclusão da funcionalidade responsável pela medição de energia elétrica ativa consumida em quatro postos tarifários, assim como a identificação do posto vigente. Aqui eu falo quatro, senhores diretores, porque o padrão mundial de fabricação dos medidores é de quatro postos tarifários, em que pese a proposta da tarifa branca fazer o uso apenas de três. Em se adotando a tarifa branca, o preço da eletricidade na rede vai variar em três períodos distintos durante as 24 horas do dia, o ponta, pré-ponta e fora-ponta. O medidor permitirá a disponibilização dos preços de maneira dinâmica, permitindo aos consumidores aumentar ou diminuírem o uso da energia automaticamente, dependendo do preço. Logo, aqueles que responderem ao sinal econômico de maneira adequada terão a chance real de reduzir a fatura de energia elétrica ao final do mês. Em termos das funcionalidades de apuração de continuidade, DIC, FIC e DEMIC e de conformidade com o nível de tensão DRP e DRC, propõe-se o aperfeiçamento da regra elevada à audiência. O objetivo principal dessas funções é o aprimoramento da apuração dos índices de qualidade. A área técnica entende, todavia, que o objetivo de melhor apuração não passa necessariamente pelo registro de interrupções e de nível de tensão em todas as unidades consumidoras. sugere-se alternativamente a apuração em pontos estrategicamente determinados, tal como no secundário dos transformadores de distribuição de média tensão, por exemplo, em vez de ser necessariamente em cada medidor individualmente. Essa opção resulta em redução dos custos de cada medidor ao ver da área técnica e dos processos de armazenamento, leitura e processamento. Ao mesmo tempo, acredita-se que a apuração dos indicadores acontecerá de forma mais rápida, uma vez que a proposta levada à audiência pública demoraria um pouco mais, pois ensinjaria a substituição de todo o parque de medição nacional, algo de aproximadamente 70 milhões de medidores. Já no caso do consumidor que demonstrar interesse em possuir dados individualizados sobre o serviço prestado, o sistema de medição aplicável, com as funcionalidades complementares, deverá ser instalado com custos adicionais diretamente atribuídos ao solicitante, conforme procedimentos a serem estabelecidos em regulamentação comercial específica. Ressalta-se que a solicitação por tal sistema de medição independe da adesão da unidade consumidora à modalidade tarifa branca, ou seja, o consumidor poderá requisitar o medidor com funcionalidades complementares, mas sem necessariamente ser faturado pelos postos tarifários. Isso quer dizer, senhores diretores, que a tarifa branca não é compulsória, ela depende da opção do consumidor. Caso opte pela tarifa branca, terá o medidor com a tarifa branca. Caso não queira fazer uso da tarifa branca, poderá ter o medidor apenas com as funcionalidades. Ressa, então, ponderar quais grandezas e quais funcionalidades comporta o sistema de medição partindo-se do modelo sugerido na audiência pública 43-2010. Além dos requisitos comuns ao medidor instalado para adesão à modalidade tarifa branca, que é o valor da energia elétrica ativa consumida por postos tarifários e identificação do posto tarifário vigente, caso aplicável, recomenda-se que as seguintes informações sejam disponibilizadas pelo medidor com funcionalidades complementares. E aqui eu cito, seria o valor da tensão e de corrente de cada fase, data e hora do início e fim de interrupção de curta e longa duração ocorrida nos últimos três meses e os últimos 12 valores calculados dos índices de DRP e DRC conforme legislação específica. A proposta também estabelece que essas informações devam estar disponíveis por meio de saída específica para a captura de dados existentes no próprio equipamento enquanto o sistema de comunicação este sim que leva a informação à rede esteja disponível. Assim, permite-se que o consumidor tenha acesso aos dados coletados pelo medidor em tempo real e possa utilizá-los em procedimentos específicos, por exemplo, de eficiência energética e de gerenciamento pelo lado da demanda. Além desses casos compulsórios, fica a critério da distribuidora o uso de sistemas de medição dotados de funcionalidades adicionais. A empresa é a maior conhecedora de sua área de atuação e, portanto, a mais indicada para buscar soluções individualizadas aplicáveis apenas ao grupo de consumidores específicos. Dessa forma, aconselha-se que, observada a prudência dos investimentos e a modicidade tarifária, a distribuidora possa adotar sistema de medição com requisitos adicionais ao mínimo necessário em qualquer unidade consumidora. Quando a iniciativa partir da distribuidora, ela não poderá onerar o consumidor. Aqui, o que a gente está falando, dentre outros, é do módulo remoto. Ele não vai ser uma funcionalidade mínima, ou seja, não é obrigatório, mas caso identifique-se a área onde ele faça uso e que o uso seja efetivo para o sistema, poderá ser praticado. Destaco ainda que o consumo de energia elétrica do medidor e do eventual sistema de comunicação associado não deve ser oneroso ao consumidor. Esse comando, ele foi estabelecido na própria resolução normativa, está em seu artigo 10. De todo modo, tal disposição não recepciona o consumo de energia relativo a dispositivos internos para visualização do consumo, tais como em home display ou terminais de consultas individuais. Sobre a comunicação, senhores diretores, temos que na proposta submetida à audiência pública, os medidores deveriam possuir dispositivos que possibilitassem a comunicação bidirecional entre o medidor e o centro de medição da distribuidora. Além disso, as atividades de suspensão e regulação e religação do fornecimento, ou seja, o acesso remoto, assim como o monitoramento e controle de determinados parâmetros do medidor deveriam poder ser remotamente realizados pela distribuidora. A proposta baseava-se no fato de que a implantação de sistema de comunicação e a decorrente possibilidade de operação remota podem trazer redução de custos operacionais, promover ações de eficiência energética e disseminar inteligência à rede e, de fato, dissemina. Entretanto, as discussões realizadas durante todo o processo de regulamentação trazem informações dos custos associados à implantação da infraestrutura de comunicação. Tais dados, segundo a SRD, são corroborados por informações provenientes dos projetos pilotos em desenvolvimento no país e pelo custo de implantação em outros países. Esse aspecto é reforçado quando se observa o valor de determinadas atividades operacionais da distribuidora, tais como a leitura do medidor, o corte e o restabelecimento da ligação da unidade consumidora, os quais, no Brasil, ainda são relativamente baixos quando comparado com os de outros países que estão expandindo o uso de redes inteligentes. Em outras palavras, embora alguns países venham adotando o sistema de comunicação como forma de redução dos custos operacionais, não se observa essa realidade em todas as áreas de atuação da distribuidora, haja vista o custo elevado da infraestrutura de comunicação e o relativo baixo custo da mão de obra no país. Assim, em termos de comunicação entre o medidor e o centro de medição, num primeiro momento, sugere-se que o seu uso não seja compulsório e que a avaliação de quais medidores devem possuir comunicação remota seja da distribuidora. Esta poderá planejar a implantação desses sistemas de forma otimizada, priorizando inicialmente o agrupamento de unidades consumidoras conforme o benefício que sejam mais relevantes. É o caso, por exemplo, das áreas densamente povoadas em que a infraestrutura de comunicação alcance maior número de unidades consumidoras. Caso a distribuidora opte por utilizar sistemas de comunicação integrados a seus medidores eletrônicos, esta deve garantir a segurança da informação, preocupação externada nas contribuições da audiência pública 43. Nesse sentido, o regulamento deve dispor que a distribuidora garanta a segurança dos dados trafegados e especialmente das informações de caráter pessoal coletada das unidades consumidoras na hipótese que utilizam comunicação remota. Por fim, a questão da interoperabilidade foi tema de diversas contribuições. Na minuta da audiência pública número 43, já havia a previsão de que o protocolo de comunicação fosse aberto no intuito de assegurar a interoperabilidade. A intenção era que o tráfego de informação fosse o mais independente possível de marcas, modelos ou fabricantes específicos, de modo a não restringir a atuação da distribuidora a poucos fornecedores. No entanto, embora esse cuidado seja pertinente, as distribuidoras também compartilham a mesma preocupação, como já ocorre na aquisição de outros equipamentos que compõem seu sistema elétrico. Além disso, o uso de protocolo público ou aberto não garante a interoperabilidade entre os equipamentos. Mesmo que a ANEL defina o uso compulsório de protocolo público ou aberto ou determine que o protocolo deve ser utilizado, não se garante a livre troca de informações entre equipamentos. adicionalmente, a determinação de protocolos específicos, ainda que públicos ou abertos na fase inicial de implantação, pode restringir o uso de tecnologias pelas distribuidoras. Ou seja, poderá haver casos em que soluções que não utilizem tal tipo de protocolo possam se mostrar mais adequadas para serem utilizadas em determinados consumidores ou áreas dentro da concessão ou da permissão da distribuidora. Assim, por mais adequada que seja uma solução que utilize o protocolo privado, determinação regulatória em contrário impedirá o seu uso e as possibilidades de implantação da distribuidora estarão restringidas. Logo, propõe-se não padronizar o tipo de protocolo a ser utilizado. Sobre o monitoramento da qualidade, senhor diretores, temos que a questão da qualidade do serviço prestado pela distribuidora sempre foi objeto de preocupação dessa agência, que nos últimos anos tem se enfatizado o assunto pelos anseios da sociedade e pela estagnação dos indicadores de continuidade que em média não melhoram nos últimos anos, depende do gráfico que apresentei, e esse cenário pode ser aprimorado com a disseminação das redes inteligentes. Essa é a nossa convicção. Na proposta inicial da audiência pública 43, pensou-se em aliar a substituição dos medidores à apuração da qualidade. Nesse sentido, foi sugerido que os medidores deveriam registrar data e hora do início e fim de interrupção. Dessa maneira, poder-se ir alcançar a estratégia de redução de interrupções, direcionando ações de melhoria das distribuidoras e de fiscalização do regulador, além de dar mais transparência ao consumidor. No entanto, apesar de ser indubitável a necessidade de se aprimorar à apuração dos indicadores, isso não resolveria os problemas de confiabilidade por si só. A questão é mais abrangente e não deve ser tratada como mera funcionalidade adicional dos medidores. Embora a questão da qualidade não seja o foco específico da audiência pública que trata-se da regulamentação das funcionalidades mínimas dos medidores, a ANEL gerou forte expectativa na sociedade acerca da melhoria da apuração de modo que não seria adequado postergar a decisão sobre o assunto. Dessa forma, propõe-se a instauração de processo específico para o aprimoramento da apuração dos indicadores de continuidade do serviço. Tem-se que se ter presente no desenvolvimento de tal tarefa que a apuração dos indicadores de continuidade do serviço em local diferente da unidade consumidora possui imprecisões que devem ser superadas. Ou seja, o consumidor deve ter garantido que os níveis de continuidade do serviço serão apurados de maneira precisa. Os níveis de continuidade bem como os níveis de qualidade. Aqui eu estou falando DEC, FEC e nível de tensão. Ao longo do tempo, o tema será acompanhado em sua abordagem e poderá ser aprimorado pela agência de acordo com os dados advinos do processo de implantação de tais como a evolução dos custos de medidores, os custos do sistema de telecomunicação, o percentual de adesão dos consumidores à modalidade de tarifa branca, entre outros. Entende-se que o regulador deve utilizar os instrumentos regulatórios para que as distribuidoras promovam a modernização do parque de medição, sem, entretanto, eleger uma solução técnica única e padronizada para todo o país. Tão essencial quanto as redes inteligentes é a adoção de soluções técnicas específicas para auxiliar em temas particulares de cada região do Brasil. Nesse aspecto, as distribuidoras têm papel importante na escolha das ferramentas personalizadas por possuírem conhecimento detalhado de sua área de concessão. Aqui é a simetria de informação entre o regulador e a distribuidora. Ao regulador com visão mais ampla caberá utilizar os instrumentos regulatórios adequados para induzir o operador da rede a melhorar os serviços ao menor custo possível, garantindo a prestação do serviço adequado. Sempre se deve lembrar que a questão da medição eletrônica está inserida em um projeto de longo prazo que visa a disseminação da rede inteligente no Brasil. A proposta baseou-se em experiências internacionais, projetos pilotos, reuniões técnicas e vários anos de estudo. Mais do que isso, o regulamento ora proposto considerou a conjuntura atual que, evidentemente, pode mudar no futuro. Efetivamente, se acredita que os benefícios das redes inteligentes e da troca dos medidores transcendem o setor elétrico. Assim, incentiva-se a busca por outras fontes de rateio dos custos da implantação que também podem extrapolar o setor elétrico. Logo, estimula-se que o tema continue a ser alvo da preocupação e do acompanhamento dos órgãos governamentais no intuito de avaliar a conveniência do estabelecimento de políticas públicas sobre o assunto. Senhores diretores, hoje se dá o primeiro passo para transformar a rede elétrica de baixa tensão em uma verdadeira internet da energia. E aqui eu digo internet porque almeja-se o transporte de elétrons e de informação na rede elétrica de baixa tensão. O que está por trás de tudo isso é tornar a rede elétrica em uma rede interativa de infoenergia e, em última instância, beneficiar o consumidor de energia elétrica. Passo a leitura do dispositivo de voto fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500005714200946, voto pela aprovação da regulamentação do sistema de medição de energia elétrica de unidades consumidoras do Grupo B como a minuta de resolução em anexo. Decido ainda pela instauração de processo para o aprimoramento da apuração dos indicadores de qualidade com a participação da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição SRD e também da De Fiscalização do Serviço de Eletricidade SFE sobre liderança da SRD. É o voto. Senhores diretores, antes de passar a palavra para o diretor-geral abrir a discussão, gostaria, eu desejo registrar nessa sessão, pois é justo que se reconheça a atuação qualificada aqui nesse processo do Superintendente de Regulação de Serviço de Distribuição do MATAR e da equipe que participou ativamente nessa regulamentação, o Hugo Lamin, que hoje é assessor da Superintendência e também dos servidores do João Marcelo, do Davi Leite, que estiveram à frente do processo e de todos os outros que ajudaram, auxiliaram, desempenharam esforços nessa regulamentação. Eles atuaram nesse processo, senhores diretores, com grande competência e é digno que se faça nota desse ponto. em discussão. Tem alguns pontos que a gente deixa muito, quer dizer, óbvio que como você mesmo coloca no voto, a gente vai ter que ir acompanhando, vendo a evolução, o desenvolvimento desse regulamento e adaptando na medida da necessidade. Mas tem um ponto, a própria questão da qualidade que você colocou, a questão de colocar o sistema de comunicação mesmo, que está visitando, fica por conta da distribuidora decidir se vai colocar ou não. vai chegar um momento que a agência pode definir, talvez até nesse próprio trabalho que vai ser feito de mudar um sistema de apuração de qualidade, pode ter realmente de determinação, pela agência, de onde eu quero e como quero implantar o sistema de comunicação para a gente que acompanhe a qualidade. Então, eu acho que isso não interfere muito porque eu acho que nós vamos ter tempo para também correções de rumos e ajustes que forem necessários. É, doutor Nelson, uma coisa é fato, para se ter rede inteligente, tem que se ter comunicação na baixa tensão. No primeiro momento, a audiência pública tinha essa comunicação como compulsória e na proposta que hoje tem a apreciação, ela não é compulsória e não é compulsória por quê? Porque temos uma preocupação com investimento prudente, tecnologia e melhoria de serviço. Então, ela não faz sentido de ser compulsória em toda a rede, mas em algumas partes da concessão, a expectativa que temos é que a concessionária deslanche. E aqui eu cito o exemplo de uma concessionária de energia que está atuando firmemente nesse sentido, que é a Light. A Light, em boa parte da sua área de concessão, já tem a comunicação instalada, tive a oportunidade de estar com os representantes da Light que estão atuando nesse sentido, aguardando a regulamentação para já começar a praticar a medição inteligente com comunicação associada. Ao passo em que temos distribuidoras que estão na vanguarda, o país tem 63 distribuidoras, fora as permissionárias, temos distribuidoras que ainda estão iniciando os estudos e as prospecções no sentido do Smart Grid. Então, acho que o, me parece de fato o mais ponderado hoje é a proposta da SRD de que a comunicação não seja compulsória, ela vai acontecer e vai acontecer naturalmente com os sinais do mercado. Porque já que a gente pode observar mundialmente a difusão, a penetração que isso está se tendo e se a proposta é tão boa e leva a eficiência e leva a redução de custo, então não precisa ser dado um sinal compulsório próprio e o mercado vai responder nesse sentido. Tenho só uma, ia falar ainda, uma observação, André, com certeza deve estar na nota técnica, em algum lugar deve ter lá, e esse, como você diz, é um primeiro passo, então talvez o que eu venha a falar aqui isso possa ser observado depois. mas, esse primeiro passo pelo que eu vi é a grande ênfase da medição eletrônica, vai ser combater a melhoria da qualidade, combater furto e para os consumidores que forem adotar a tarifa branca também. Então faria uma mudança só porque esses consumidores teriam que mudar seus medidores. Mas eu não sei exatamente quanto custa um medidor desse, mas depois eu fiz uma conta rápida, eu gosto muito dos números, aliás o impacto sobre a tarifa até não é tão grande, mas se custar 250 reais, se trocar, todo mundo trocar os 70 milhões como você falou, isso só com o Oc, dá 1,70 e poucos por cento de aumento na tarifa e com a depreciação, ou seja, chega abaixo de 3% de aumento na tarifa. Talvez aí, talvez alguém tenha feito a conta, eu acho que só com o custo de perda não técnico o Brasil hoje é quase 7 bilhões, então, 8, então esse custo seria facilmente recuperado, mas é bom ter presente essa conta, porque como as funcionalidades vão ser muito poucas em relação àquilo que se fez onde se implantou para quase todos os consumidores, essa análise de benefícios custos tem que estar muito presente a cada passo que a gente dá, porque senão é uma coisa que vai aumentar a tarifa sem grande benefício para os consumidores. A Coelho, que eu sei que é uma empresa que quer muito colocar medição eletrônica, ela já não tem grandes problemas nem de perda nem de qualidade, mas quer, porque lá eles tem uma maneira bastante moderna de fazer as coisas, então eu acho que tem que fazer, senão tem como impedir, mas acho que isso deve, como eu já disse, por maior que seja o valor, a conta que deve ser feita vale a pena, acho que é pouco menos de 3 pontos percentuais de aumento na tarifa para essa modernização, eu acho que essa é a conta que deve ser feita, não é tão grande o valor, mas a cada passo é bom olhar para a gente ir acompanhando economicamente a implementação dessas coisas, porque se o preço do medidor subir muito, aí a nossa reação tem que ser outra, mas eu vi, está claro no voto que nós vamos passo a passo, esse é o primeiro passo. É, isso é importante, se registra que esse é apenas um primeiro passo, o encaminhamento vai ser palatino, claro, sempre balizado por sinais econômicos, certamente naquelas concessionárias onde o apelo pelos ganhos são maiores, certamente o processo vai deslanchar em uma velocidade mais acelerada. O retorno é mais imediato, agora, isso tudo está associado também a uma série de desenvolvimento, porque eu acho que isso extrapola muito a ação da própria agência, porque a ideia como ficou aqui de dar pelo menos essa especificação mínima e permitir a diferenciação de colocar com ou sem modo de medição, porque eu acho que vai precisar de uma série de ações de políticas públicas no sentido de mudança e regulamentação da área de comunicação, porque hoje só de taxa que você teria que pagar para a Anatel, considerando que o medidor é como se fosse um rádio, um ponto de emissão, que tem um controle, tem uma série de taxas que já enviam beleza para o processo. Então, essa discussão tem que ser ampliada com o desenvolvimento também das próprias indústrias no Brasil, que vai levar a essa redução de custos, porque hoje sinalizaria para ter comunicação também um custo bem superior a esse que você está colocando aí. então é por isso que eu acho que vai precisar realmente dessas ações maiores também. Aliás, a conta que eu fiz é considerando o medidor já com comunicação, se alguns tem a opção de não ter comunicação, é bem menor. só o processo de comunicação já é muito alto. E como a gente está falando aqui de tecnologia, à medida que se cria mercado, tem-se também um fator associado, a redução dos preços. A gente já viu esse exemplo aí nos painéis fotovoltaicos e também a expectativa para que isso ocorra na medição eletrônica é que eu não falo só no medidor, mas o que é mais oneroso é o sistema de comunicação associado que deve ser integrado à rede. Há uma expectativa também que ocorra a redução desses custos. E isso, com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, do smart grid na nossa rede, poderá ser alcançado. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria, então, decidiu pela aprovação da regulamentação dos sistemas de medição de energia elétrica em unidades consumidoras do grupo B, conforme a minuta de resolução e anexo. E decidiu para a instauração de um processo para o aprimoramento da apuração dos indicadores de qualidade com a participação da superintendência de regulação de serviços de distribuição e da superintendência de fisicação de serviços de eletricidade sob a liderança da SRD. Obrigado. Obrigado.